Eu sou o Cafu, o único jogador no planeta a disputar três finais de Copa do Mundo consecutivas. E eu sou o Serginho, o Serginho do vôlei, o único no mundo a jogar quatro finais olímpicas. Serginho, ser campeão mundial no vôlei, isso é fácil, né? Quero ver no futebol. Que isso, capitão? E por que você tá tomando um couro de milar no golaço de ouro? Pura sorte. Gol, sorte. Pra você ganhar no golaço de ouro, você nem precisa ser um experto em futebol. Dê o seu palpite agora mesmo e concorra vários prêmios durante a rodada. Baixe o aplicativo gratuito, faça a sua assinatura que por R$ 34,90 você vai jogar todas as rodadas do Campeonato Brasileiro.